Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Luanzinho Vaqueiro Nesse vídeo galera, vamos falar sobre a nova dupla que surgiu na vaquejada Quer dizer, surgiu não, está voltando a correr nas pistas de vaquejada Eles já corriam no profissional e no amador Jackson Nunes tem uma história nesse cavalo O nome do animal é o Dom Especial Roxo Ele é um filho do grande garanhão Roxão Com uma ótima genética na vaquejada Esse cavalo já foi um dos melhores do portal vaquejada Na categoria amador com Jackson Nunes E também ele estava correndo junto com o touro de Edson No PEPB na categoria profissional E galera, tem uma novidade Essa dupla geralmente corria o amador e é profissional no PEPB O Jackson Nunes e o Dom Especial Roxo Esse cavalo é o garanhão do Aras Piu Dantas A casa também do garanhão Aragão Apolo Pra quem não sabe, o Jackson Nunes é o irmão do Jefferson Nunes que correu no Jack Holland Os irmãos Borrachinha Ele que gosta de fazer a capa louca Sempre num boi de classificação, num boi difícil, num boi de disputa Ele mete a capa louca E ele galera, é um vaqueiro que sempre está nas cabeças tirando vaga Ganhou a categoria derby no filho do Dom Roxo Diego No Parque Aras Paraná no Portal E galera, essa dupla vai correr uma grande etapa do Portal Vai correr o campeonato CPV Eles vão correr o segundo semestre do campeonato Portal Vaquejado Uma dupla que já tem um bom entrosamento Uma dupla que já é acostumada a botar tudo no chão E agora vai vir com tudo, se Deus quiser Show? Comenta o que acha da dupla E agora vai vir com tudo, se Deus quiser